Olá, tudo bem? Eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho, NWN, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o salário dos técnicos de segurança do trabalho, quem regulamenta, por que o piso é baixo e outras situações. Depois da vinheta. Vai! Os salários dos técnicos de segurança do trabalho são definidos a nível estadual pelos seus respectivos sindicatos. Sindicato dos técnicos de segurança do trabalho regulamentam o salário dos técnicos de segurança do trabalho. A exceção a esta regra tem sido o estado do Rio de Janeiro, cujo governador lançou uma norma que regulamenta o salário dos técnicos de segurança do trabalho. Essa lei que está aparecendo aqui. Nos outros estados, continua vigorando o piso que os sindicatos determinam e onde o sindicato não determina, simplesmente, não tem piso, meu caro, por que o salário dos técnicos de segurança é tão baixo? Bom, pessoal, o salário dos técnicos de segurança do trabalho, em alguns estados, é realmente muito baixo, tirando o estado de São Paulo, e que tem seguido uma linha de aumentar os salários gradativamente, ano a ano. Em outros estados, o aumento é pequeno, muitas vezes não tem, então fica tudo meio largado mesmo. Mas engana-se quem pensa que determinar um salário digno para a categoria é coisa fácil. Muitos colegas pensam, ah, o dirigente do meu sindicato tem que aumentar meu salário, a gente devia ganhar dois, três mil reais. Mas não é assim, pessoal. A negociação que um sindicato faz para aumentar o salário dos técnicos de segurança do trabalho é muito difícil. Para você ter uma ideia da dificuldade, eu vou comparar aqui com o sindicato dos metalúrgicos do estado de Goiás. O sindicato dos metalúrgicos do estado de Goiás é um dos sindicatos mais atuantes do Brasil e tem uma média salarial, um aumento aqui muito acima do que outros sindicatos conseguem. Mas eles têm uma facilidade no sindicato dos metalúrgicos que nós não temos nos sindicatos dos técnicos de segurança do trabalho. O sindicato dos metalúrgicos precisa negociar apenas com um sindicato patronal, ou seja, como é que acontece a negociação? O sindicato dos trabalhadores se reúne com o sindicato do empregador e os dois negociam um salário que seja aceito pelos dois. É uma negociação. Em uma negociação não há imposição. É negociado. Uma parte cede de um lado, outra parte cede de outro, até chegar num valor que ambos concordam ou que pelo menos ambos aceitem. Já o sindicato dos técnicos de segurança do trabalho, a coisa é muito mais complicada. Por quê? Porque o sindicato dos técnicos, que é o sindicato do trabalhador, dos técnicos de segurança do trabalho, dos trabalhadores, precisa negociar com vários sindicatos dos empregadores. Não existe apenas um sindicato do empregador para a gente negociar. Por quê? Porque a categoria dos técnicos de segurança do trabalho trabalha em vários segmentos. Então, o sindicato dos técnicos de segurança do trabalho precisa juntar e negociar com o sindicato da área da saúde, com o sindicato da área da carne, com o sindicato da área da construção civil, com o sindicato... O que mais? Com o sindicato das indústrias moveleiras e por aí vai. Então, são vários sindicatos e a gente precisa o quê? O dirigente sindical dos técnicos precisa o quê? Negociar com cada um deles. Veja o quanto é difícil. Em um curto espaço de tempo. Então, muitas vezes, essa negociação vai parar lá no Ministério Público. E aí é que as coisas começam a andar. Ou seja, na verdade, para aumentar o salário dos técnicos de segurança do trabalho, tem uma negociação muito difícil. É claro que isso não justifica o salário horrível, indigno até, que em alguns estados é pago para alguns técnicos de segurança do trabalho. Mas o grande problema dos sindicatos é que a própria categoria não abraça os sindicatos. A categoria quer ter um salário bom, mas ela não quer participar do sindicato, ela não quer ir em reunião em sindicato, ela não quer votar, ela não quer ser votada. Então, fica tudo como está. Alguns dirigentes sindicais usam os sindicatos em benefício próprio. E a categoria fica, ó, chupando o dedo. Então, se eu pudesse te dar um conselho, o conselho que eu te daria é Participe do seu sindicato. Vá a reuniões. Tente mobilizar de alguma forma. Se o sindicato é ruim, se o sindicato é corrupto, dê o seu nome para ser eleito. Participe. É claro que para ser eleito em um sindicato, antes você tem que se filiar e tem que ter um bom tempo de filiado. Mas é assim que a coisa funciona. Não tem como você entrar e já querer tomar o lugar. Você precisa entrar e participar. Então, meu amigo, minha amiga, se você quer ganhar bem, participe do seu sindicato. Participe antes de reclamar. O que eu tenho visto de gente reclamando do sindicato no Facebook é para acabar. Mas quando eu pergunto, quantos são filiados? Todo mundo sai de fininho. Eles querem receber um piso digno, mas não querem participar do sindicato. Assim é fácil, né, amigo? Assim é muito fácil. Antes de cobrar... Eu sempre falo isso quando as pessoas começam com esse tipo de discussão. Principalmente no Facebook, onde eu acompanho muito. Antes de cobrar, participe. Você só pode cobrar se você for filiado, se você colaborado com a instituição. Aqui no estado de Goiás, a gente também tem buscado fazer algo. E você no seu estado? Vai ficar só reclamando ou vai fazer algo para mudar? Pense nisso. Se você quer resultados diferentes, passe a fazer coisas diferentes. Ah, Nestor, mas se a gente tivesse um conselho de classe, nosso salário ia mudar. Negativo, pessoal. Conselho de classe, ele não regulamenta salário. Conselho de classe, ele visa fiscalizar apenas a conduta do profissional. Conselho de classe não lida com salário. Salário é prerrogativo de sindicato. Conselho de classe visa observar a conduta dos profissionais. E mais, pessoal. Eu estou começando a ficar com o pé atrás desse conselho de classe. Um item importante que muitos colegas não se atentaram ainda. Quantas categorias de nível técnico tem conselho de classe? Me diz aí, quantas você conhece? Quantas categorias de nível técnico tem conselho de classe? Eu só conheço categorias de nível superior que tem conselho de classe. Então, pessoal. Provavelmente, esse conselho nunca sai do papel. Minha torcida é que saia. Mas eu ando meio pessimista, principalmente quando eu comecei a observar por esse ângulo. Será que nós seríamos os primeiros a ter um conselho de classe? Aí tem o erro clássico da categoria também. Ah, mas nós somos importantes. Pessoal, nada disso. Todo trabalhador é importante. Desde a faxineira até o líder do setor. Todos são importantes. Todos colaboram para o bem da organização. Um dos grandes erros nosso é ficar pensando que nós somos melhores do que os outros dentro da empresa. Nada disso. Cada um com a sua importância. E cada um colabora de uma forma. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquele joinha. Não esqueça também de compartilhar o link do vídeo nas suas redes sociais. Mas não se esqueça também de se inscrever no nosso canal para receber as atualizações. A gente se vê. Tchau.